Nerds e tudo, os fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro, analista de esporte. Hoje nós temos um vídeo diferente. É um vídeo patrocinado do Lucas Killer, do canal The MacBackle, que tá aí na descrição se você quiser acompanhá-lo. E eu vou fazer aqui um espectro aleatório, porque ele é conhecido como o maior camper do mundo. É o título do cara, velho. O maior camper do mundo. Esse é um vídeo de grauzinha, né? Já tem aí umas temporadas. Deve ser temporada 2, temporada 3, quando a grauzinha ainda reinava. Ele pegou um loadout aqui bem exótico. E se eu não me engano, tem nuke. É exatamente, é nuke nesse vídeo, no controlão, com a grauzinha. Sem coronha, sem empunhadura, balança um pouquinho. Não tem uma cadência de tiro legal. Tô aqui na frente da grau, né? Ele tá de seringa, ele tá de mina, né? Bouncing Baird, é mina de proximidade. E vamos ver como joga o maior camper do mundo. A cadência da grau não é legal. Não é uma arma pra troca a curta distância. É uma arma complicada ali pra curta, média distância. Você pode ser rasgado por qualquer adversário. Ele tá de reabastecer, oportunista e sangue frio. Oportunista, é claro, não pode faltar pra quando você quer pegar nuke e você ficar sem munição, já era. Reabastecer é interessante. Você coloca essas minas ali, pode até pegar uns killzinhos. Além de você ter como se fosse uma rede ali pra sentir de onde vem os oponentes. E também o sangue frio pra tirar essa dúvida. Os killstreaks não te veem. Você acaba sendo mais stealthzinho. Vem por aqui. Cara, olha que legal. Na verdade ele é o maior camper do mundo, mas é um camper inteligente. É um camper eficiente. É um camper legal. Então tipo, ele observa o spawn no mapa de onde os caras estão spawnando. E ele marca. É um cara que joga marcando. Não é propriamente um camper. Você vai ver que ele se move daqui pra lá e pega as possíveis vias ali de movimentação. Aqui, alguns comentários que a galera fez no vídeo dele, né? Falando que ele estava hackeando, que ele estava usando striker pack. E justamente por isso ele tem a handcam por aqui. Deu na bundinha da Rose por ali. Nossa, eu tenho ódio dessa Rose, velho. Falaram que nerfaram, mas não nerfaram coisa nenhuma. Ele troca muito bem. Ele acaba pegando os adversários pelas costas. Ele pega aqui um spot, ó. Onde ele consegue proteger as costas. E pela frente ele tanto marca em cima como marca embaixo. E fica só na camperagem. Olha só. Olha só a sujeira do Lucas Killer. Já deu na bunda da Rose de novo. O mesmo jogador no mesmo lugar. E não checou o cantinho, né? Uma mina pregou mais um kill. Ele vai fazendo kills. Vai aproveitando aí a inocência da criançada. Coloca uma mina por ali. Coloca uma mina por aqui. Se protege. Vê. Ó, passou a mesma Rose no mesmo lugar. Ia tomar outra rasgada no aberto. Quem nunca tomou uma rasgada no aberto? Seria jovens mamíferos Lucas Killer o vencedor desta partida? Pente de 60 balas na grauzinha. Deixa você um pouco mais lento. Porém, a velocidade de movimento não é um fator tão grande. Já que ele fica só no cantinho. Esse sujeira. E essa ratazana. Cara, jogar no controle é um negócio que eu simplesmente não consigo conceber, velho. Eu jogo no controle, mas eu sou horroroso. Olha só. Cara, posicionamento. Esse posicionamento é interessante até pra você pensar no Warzone, tá bom? Não quer dizer que você precisa ficar numa casinha o tempo inteiro. Mas se você se movimenta e joga as costas pra parede, a chance de você tomar uma rasgada é muito menor. Já que você precisa lidar com um ângulo mais fechado de agressão, né? Esse aqui seria o grande órgão falando. O grande órgão está aqui, ó. Olhem só, o grande órgão. Agora ele mudou de lugar. O maior camper do mundo. Está jogando junto com o Doug Simões. E aí ele marca numa reta diferente, ó. Sempre usando o Red Glitch. Safadão. Safadão. Colocou suas minas por aí. Então ele marca em cima, marca embaixo. E vejam que a parte de baixo está coberta por minas. Minas de sujeira. Minas de ratonice. Minas de camperagem. Então ele não precisa se preocupar tanto com um dos lugares, uma das vias por onde vem emelhante, ó. Ele se movimenta. Não é o maior camper do mundo. É um cara que joga marcando. Já rasgou mais um ali. Essa skin é bonita. Se não fosse as luvas amarelas ali do isolamento dessa skin, já pegou mais um kill de mina. A galera vai rotacionando. A partir do momento que ele pega um kill de mina, ele volta para o lugar onde ele deixou as minas, que ele sabe que estão vindo por ali, né? Meio que um jeito de medir o spawn no multiplayer. Mais uma rasgada na Ana Maria Braga. Outro ali. Zuninho, né? E aí passou um desavisado também. O Vladimir Putin. O Vladimir Putin acabou rasgado. E ele se movimenta de novo. Não é o maior camper do mundo, senhor Lucas Killer. Olha só. Não é nem fodendo, ó, Mel. Como dizem os pauristas, mano. Não é nem fodendo o maior camper do mundo. Você está se movimentando. Isso não vale. Na verdade, ele saiu ali. Estava começando a spawnar inimigo. Ele ia ser meio que soterrado. Nossa, o spotzinho sujeira ali. Red Glitch. Tem cover. Tem que saber o mapa. Tem que conhecer os spotzinhos sujeiras, ó. É dificílimo ganhar uma troca ali de trás da caixa, correto? Morri. Nossa, foi explodido o Fábio. Viu os horrores da guerra de perto. Como balança sem coronha é essa grau, né, velho? Mesmo assim, os attachments do Modern Warfare, na minha opinião, faziam mais sentido. Você pode ver que o sem coronha ali, ele dá uma balançada, ele prejudica a sua mira. Mas não mexe no tiro livre, né? Ele só mexe no recuo. O que faz sentido. O que faz bastante sentido. Vem o Putin deslizando. Tomou mais uma mina. Foi rasgado aqui. Caramba, nesse momento, ele já está com uns 15, 18 quilos. Está chegando perto. A partida também não está tão longe de acabar. Lucas Killer, agora sim, fazendo o papel de maior camper do mundo. Mas se movimenta. Ele vê no radar, ó. Ele vê o pessoal piscando no Vant lá. Pô, e agora o Flanco. E o Flanco sozinho, hein? O Flanco sozinho. Aqui está perigando. Se passasse pelo túnel, inclusive, pela viga ali, ó, mais um spot inteligente. Isso aqui é muito legal de usar no Warzone. Muito legal de usar no Warzone. Né? Subir no muro, utilizar o Red Glitch. Ele não está camperando. Ele é marca de onde os caras estão vindo e deixa a galera vir. Ele sabe que a galera está vindo com sprint, com sprint tático. Eles têm um atraso para atirar após correr. Enquanto isso, nosso glorioso Lucas Killer está apenas marcando aquela localidade. Faz mais um sprayzinho. Muito bem feito por aqui. E vai usar seu spot de camperagem número 1 mais uma vez. Mina para cá, mina para lá. Logo mais volta para a escada. Passa a Rose de novo. Sempre passa a Rose, velho. Vai tomar na bundinha. Quer ver? Vai tomar uma rasgada no glúteo. Agora flipou o spawn, né? Foram lá para o lado C. Então vai perder um pouquinho de tempo aqui. Vai perder um pouquinho de tempo aqui o Lucas Killer. De loadout exótico. Silenciador, vários kills. Agora é aquele momento que você fica com o Toba na mão, né? Você já fez kills o suficiente. Você está quase pegando o nuke. E você fala assim, cara, eu não posso perder. São kills demais. A sequência está grande. Não me mataram até o momento. Não posso morrer. E aí você fica só camperindo. A respiração aumenta. A adrenalina sobe. Você quer ver de onde estão vindo os vagabundinhos. Você não vê ninguém. O desespero. A partida está acabando. 166 a 97. E aí, Lucas Killer? Estão vindo ali pela direita. Vai vir aqui embaixo. Ó, boa. Já se adiantou. Já se movimentou. Volta no spot do Camperino. Ali é o bônus do cuzão. É o bônus do cuzão. Você se esconde. Vê no mapa. Seria muito legal se tivesse alguém de Ghost e não mostrasse no mapa e te desse uma rasgada no aberto. Não é mesmo, Lucas Killer? Mas não foi o caso. Passou por dentro do túnel. O time está bem... Nossa! Está bem espalhadinho. Agora ele precisa se arriscar um pouco mais. Se arrisca. Passa pela esquerda. Passa pela direita. Pega o resto, né? E bomba nuclear tática. Ali, quando ele estava... Quando ele estava camperindo ali no cantinho, estavam faltando dois kills. Estavam faltando dois kills. Pegou o Lukezinho, o nosso maior campeão do Brasil. Que, na verdade, é um camper inteligente. Na verdade, é um camper que joga de forma estratégica. Cara, eu não reclamaria de ter um camper desse no meu time, não. Na moral. Porque é aquele cara que ele vai ficar sozinho contra dois, contra três. E provavelmente vai levar os dois, vai levar os três. Porque ele se protege muito bem, né? Não necessariamente fica no mesmo spot da fase o tempo inteiro. Então, parabéns aí ao Lucas Killer. Jogou muito. Jogou fino. Jogou fácil. Jogou tranquilão. Explodiu a velha Verdansky com o Nuke, né? Com zumbis que tinham vindo do passado, um navio transportado através de uma tempestade de raios. Faz todo sentido, se você pensar bem. Na verdade, é o pior plot da história. Pior plot da história. Preferia a saga Crepúsculo. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem nos comentários aí se realmente o Lucas Killer te emocionou. Se realmente ele é o maior camper do mundo. Ou se é uma balela. Ou se ele está mentindo pra vocês. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Se inscreva no canal também, no Lucas Killer, que está aqui na descrição. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Conteúdo exclusivo no TikTok e no Instagram. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro.